A cavalaria é a segunda força de combate mais antiga do mundo. Montado a cavalo, o guerreiro tinha a possibilidade de ir a lugares de difícil acesso. Da mesma forma, é nos dias de hoje. Onde a viatura não consegue chegar, lá está um cavalariano. Ou simplesmente um policial da cavalaria. E a cavalaria, dentro do Comandos de Missões Especiais, ela tem um papel fundamental e estratégico. Porque a Polícia Militar do Estado de Goiás, lá no início, quando ela foi fundada, ela utilizava a cavalaria para locais de difícil acesso. Ruas de chão, não pavimentadas, chacras, fazendas. E hoje nós trouxemos aqui para a capital, dentro da nossa missão constitucional, a primeira que é o policiamento ostensivo, nós temos um policiamento muito visível com a cavalaria. De longe a população consegue avistar o cavalo. E o cavalo também, ele traz uma outra vantagem muito grande, nas praças desportivas, onde nós temos uma multidão muito grande, que vão aos estádios, para os jogos, e também nas manifestações. Então, ela sempre teve esse papel fundamental de policiamento ostensivo. O sargento Cordeiro está na cavalaria há 25 anos. Uma vida servindo a Polícia Militar, e desde sempre, no mesmo batalhão. E há nove anos, ele trabalha com o mesmo cavalo, o prateado. É, o prateado, se eu soltar a rede aqui, praticamente ele faz o policiamento sozinho, porque ele já tem bastante experiência no policiamento com nós. No batalhão, também tem mulheres. A soldada Ludmille chegou há quatro meses e sonha com uma carreira totalmente dedicada à cavalaria. Eu sempre admirei a cavalaria, seguia pelas redes sociais e via o grande número de apreensões que tinha, tanto de foragido quanto flagrante, e queria me especializar no local que eu iria usufruir e gostar do local, né? Então, por isso que eu escolhi a cavalaria. As imagens mostram os cavalarianos nas ruas de Goiânia, indo para o estádio Serra Dourada, entrando no presídio, agindo em manifestações, apreendendo drogas e prendendo foragidos. Mas quem vê essas cenas nem imagina que tudo isso aí é apenas a ponta do iceberg. Existe um trabalho exaustivo por trás e que também é feito pelo policial militar. Cuidar dos cavalos é uma parte desse trabalho. E tudo começa na ferradoria. Tratam o casco do animal. Aí, para finalizar, tem que cortar o excesso do casco, né? É como se estivesse cortando a nossa unha mesmo. Olha lá. Só que o cortador ali é muito maior. E agora vai lixar. É quase uma manicure. Exatamente. É uma manicure de cavalo. Vendo assim até parece fácil, mas eu posso garantir. Não é. Estou no cinto aqui, gente. A pessoa é magra. Então agora eu vou lá. Vamos lá. Vai dar certo. Amigo. Amigo. Vamos lá. Duro. Não é fácil não, gente. Olha. Para frente. Vem fora. Suímo aí. Isso. Aí. Aí. Um. Faltam três. E as costas? Gente. Olha. Isso aqui é mais que uma academia, viu gente? Cada militar tem seu próprio cavalo. E até os cuidados com o lugar que o animal dorme, chamado de baia, é de responsabilidade do policial. Ele chega, retira o cavalo da baia, limpa essa baia, se tiver que refazer a cama do cavalo, ele vai lá na nossa reserva, pega a palha de arroz ou serragem, refaz a cama do cavalo e leva esse cavalo para a parte de limpeza, que é ducha, é dar banho no cavalo. O batalhão tem dois hectares, espaço suficiente para os cavalos ficarem no pasto e curtir a natureza. No espaço, cerca de mil metros quadrados são destinados à ecoterapia. Um projeto que nasceu em 2004 e que a cavalaria apoia o CRER na reabilitação de pacientes. São pelo menos 500 atendimentos a cada mês, cerca de 7 mil por ano. Para entrar na cavalaria, o militar precisa fazer um curso que dura cerca de três meses. É preciso ter muito conhecimento para trabalhar aqui. Primeiro ele tem que querer, depois ele tem que ter uma aptidão para isso. E aí depois ele faz as provas e tem um curso. Na verdade, dentro hoje do Comando de Missões Especiais, só o curso do BOP e da cavalaria são os mais longos que nós temos. Da PM inteira. Justo devido à dificuldade que é esse relacionamento do homem com o animal. E eu quis entender um pouco mais sobre a rotina desses profissionais. Estou vestindo a farda da cavalaria com todo respeito a quem sua muito para poder vestir essa farda aqui. Hoje a gente vai vestir mesmo, usar para poder ficar mais adequada e montar o cavalo. A gente vai passar um pouquinho do que os policiais passam aqui no dia a dia, nesse treinamento, que é suado. Já vi, vocês também viram que é suado. E eu vou perguntar as primeiras orientações. Eu confesso que eu estou nervosa, eu estou rindo de nervoso. Mas o major vai me falar, e aí, o que eu tenho que saber primeiro para poder me dar um pouco melhor aqui nessa situação e não levar uma queda daquelas? Primeiramente, quero deixar claro que eu primo pela sua saúde e tudo mais, pela sua segurança. O cavalo é um cavalo super dócil, é um cavalo de criança montar. A minha filha de 10 anos monta esse cavalo. Não fala isso, porque se eu cair vai ser um mico maior ainda. Então, assim, o montar a cavalo, a ação propriamente dita de passar para cima do cavalo é a mesma coisa de montar uma bicicleta. Então, passar para cima de uma bicicleta. Então, você vai colocar o pé esquerdo no estribo do lado de lá, segurar no cepilho e na patilha, na parte da frente, tem até um lugar para você segurar propriamente ali, e vai fazer força e passar para cima do cavalo. E eu vou estar segurando o cavalo e balizando aqui para ele não andar. E quando você estiver sentado, organizado, estribo, calçado e reta na mão, aí nós vamos para a pista, ok? Ok, vamos lá. É pelo lado de lá. Então, é aqui que treina os cavalos e, consequentemente, treina algum campo de batalha mesmo, de enfrentamento que eles vão ter aí nas missões do dia a dia. Como é que eu faço para ele ir, gente? Isso, aí. Nós vamos ali fazer um alto e vamos entrar em linha, tá? Atenção! Cavalaria! A minha sorte é que o Major Alisson, comandante do batalhão, pegou leve comigo. A gente vai ficar nessa, porque, né, também não preciso passar por tanto treinamento assim, tem que ter mais intimidade com o cavalo, mas eu já vou dizer, se essa foi a parte fácil, eu já achei muito difícil. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti